Fala galera, aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warm Zone. E mano, na última partida, vocês lembram que eu tava falando que tava mais difícil de ficar gigantesco no jogo? O Abut acabou de ver o negócio, cara. Eu tinha esquecido disso, se a gente upar isso daqui, aumenta os nossos ganhos e a gente fica gigante mais rápido. Então, eu vou vir aqui e vou jogar... Quero jogar com essa daqui, olha que massa, vamos jogar com ela. E eu vou aumentar e vou conseguir tudo, cara, tudo. Agora eu fico gigante. Bora dar um play e bora jogar. Deixa eu só mudar aqui, né? Vamos colocar a massa normal e vamos mudar o background para esse preto aqui. Foi lá! Agora eu quero chegar a mais de um milhão de pontos. Mano, na verdade eu vou chegar... Quero ficar muito gigante, cara, vamos lá. Vamos ficar super gigante. Eu vou tentar chegar a um milhão de pontos em uma partida, cara. Nessa primeira partida, então é menos de 7 minutos. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha isso, cara. Olha a diferença. Já estou com 280 mil pontos, cara. Eu tinha esquecido de comprar aqueles buffs. É bestice pura, né? Olha o tanto de massa que eu pego agora, mano. 340 mil pontos. Circo... Ó, ó, calma. Pega a posição vez 5. Vamos circulando, mano. E olha que massa. Eu nem sei que bicho que é esse. Parece um espantalho. Sei lá o que que é. Só sei que tem relação com o Halloween. E é muito massa. É muito massa mesmo. Bom demais. 430 mil pontos. Quarto lugar. Deixa eu ir no meu lugar estratégico de... Mano, de achar a posição vez 5. Aqui embaixo tem um lugar muito bom que toda hora nasce a posição vez 5, cara. Aí, já cai aqui. Achei o melhor lugar do jogo. Olha ali, já apareceu outra. Mano, olha aqui. Olha no mapa ali, no verdinho. Esse é o melhor lugar do jogo pra conseguir o pessoal vez 5. O melhor lugar do jogo pra jogar. E eu vou chegar, mano. Vou tentar chegar em milhões de pontos, velho. Milhões, milhões de pontos. Já tô com 854 mil em segundo lugar. Correu outra ali. Pegando toda a massa. Olha isso, cara. E o 1 milhão de pontos vai vir... Ah! Agora! E o primeiro lugar também, mano. Olha isso, cara. Na outra partida, eu em 4 games... 3 games, eu não consegui chegar a 1 milhão de pontos. Por quê? Porque eu não tinha usado o boost, cara. Todo mundo usa o boost ou a boost besta. Mas pelo menos eu consegui chegar em primeiro lugar sem ter o boost, cara. Isso quer dizer que eu tava jogando bem demais. 1 milhão e 57 mil pontos. E ainda falta 3 minutos. Acelerou aqui, ó. Vou circular, é... Ih, bateu. Calma, calma. Circula, 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 circula. Nossa! Eu não bati por pouco. Morreu. Morreu. Pega o boost V5. Meu Deus. Agora vai, agora vai. Calma, calma, calma. Foi. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Mano, tá morrendo muito gigantesca. Pulsão V5, velho. Acabou já. Meu Deus, tá acabando muito rápido. Vamos tentar chegar a 2 milhões de pontos antes de acabar o tempo. Lembrando que eu tô no melhor lugar do jogo. Anotem aquele lugar, porque ali é o melhor lugar do jogo. Olha isso, cara. E dá pra correr muito mais, velho. 1 milhão e 600 mil pontos. Falta 2 minutos. Pulsão V5 e vem pegar massa. Caraca, velho. Vou conseguir chegar a 2 milhões de pontos. Até mais, hein? Olha isso. Cara, parece que... E... Parece que as massas com menorzinhas são as que mais dão pontos, cara. Eu realmente não entendo esse jogo. E nesse jogo, quando você mata uma gigantesca, você não ganha tanto ponto, igual quando você mata uma média e pega a massa dela. Esse jogo é estranho demais. Será que dá tempo de chegar a 3 milhões de pontos? Cara, tem 1 minuto pra chegar a 3 milhões de pontos. Será que dá? Eu acho que dá, cara. Se eu tiver sorte, dá. Se eu tiver sorte, dá. Poção V5 ainda? Com poção V5 ainda? Depois eu sou V5. 14 segundos não vai dar. 100 segundos, mas vou chegar a quase 3 milhões de pontos. Agora, na próxima, eu chego a 5, cara. Revivir. Ó, já comecei bem demais, ó. Já comecei bem demais aqui, mano. Vamos chegar a 5 milhões de pontos. E se eu ver que eu consigo chegar a 10, eu vou chegar a 10. Eu fui circulado? Ah, bom. Achei que tinha sido circulado. Daí, pronto, né? Preciso aumentar meu campo de visão. Tô muito pequeno ainda. Warm Zone. Cara, um dos melhores joguinhos de minhoca já feitos. Mas a curva não vai morrer, cara. Tinha que circular você, né, amiguinha? Vou tentar circular essa gigantesca aqui. Mas antes disso, eu vou ter que pegar toda essa massa aqui, né, cara? 3 milhões de pontos. Nem acredito, cara. Nossa, nem deu tempo. Eu ia circular aquela gigantesca ali e tive que sumir pra pegar essa massa. Massa. Um, bati. Nossa. Aqui. Caraca, cara. É muita massa. Vamos chegar a 5 milhões de pontos rapidinho. Caramba, caramba. Agora eu vou vir aqui. Olha isso, cara. Todo lugar tem massa. É claro. Tô jogando naquele lugar que é o melhor do mundo. Cara, que estranho. Parece que eu não tô perdendo massa correndo. Tô perdendo muito pouca massa correndo, cara. Por que que aquela hora eu tava perdendo tanta massa correndo? Isso que eu não tô entendendo. Que estranho, velho. Aqui, velho. Caraca. Muita massa, mano. Outra pessoa vem sim. Tô no melhor lugar do jogo. Toda hora eu mato gigantescas. Que monte de massa, monte de massa, monte de massa. Elimina essa. Eliminei a super gigantesca com o Poço V5, mano. Olha isso, cara. Olha o tanto de massa, velho. Inacreditável. Quase 5 milhões de pontos. Inacreditável, cara. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Novo recorde. Desse jeito que tá escrito. Novo recorde. Kabuti, hoje vai fazer o novo recorde, cara. Hoje é o dia de eu fazer o meu novo recorde. Eu vou eliminar essa daqui. Olha que skin massa. Minhoca abacate. Vou circular ela. Vou circular ela. Olha o tamanho dela, cara. Nossa, velho. Não tem como circular ela, velho. Olha aí. Vou circular. Agora vai dar. Caraca, cara. Todo lugar tem minhoca pra atrapalhar. Vou circular. Vai dar. Mesmo... Caraca, eu tô gigantesco. Mesmo assim, não consegui circular ela 100%. Mano. Tô chegando a 5 milhões de pontos. Calma, acelerou. Pega toda essa massa aqui. Agora ela tá lascada. 5 milhões de pontos, hein? Só vai faltar uma poção V5 aqui do meu lado. Mano. Falei e apareceu. Morri. Revive, mano. Não acredito nisso, velho. Eu tava com 5 milhões de pontos, velho. Tô chateado, cara. Eu não acredito nisso, cara. Eu tava com 5 milhões. Pelo menos cheguei a 5 milhões de pontos e provavelmente bati meu recorde. Provavelmente bati meu recorde. Só que eu não vou chegar a 10 milhões de pontos. Caramba, que vacilo, cara. Por que eu morri, velho? Eliminei a gigantesca. Ah, não. Bati de novo. Galera, seguinte, cara. Mano, meu recorde foi mais de 5 milhões de pontos. Só que só conta quando a gente finaliza, né? Caramba, 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 mano. Se você gostou desse vídeo maneirão de Warmer Zone, onde eu passo o meu recorde e chega a 5 milhões de pontos, deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.